E é isso mesmo, os trabalhos da Polícia Militar em Cacoal não param. Mais uma motocicleta com restrição de furto-roubo foi retirada de circulação. De acordo com o que consta no boletim de ocorrência, os policiais militares estavam realizando o patrulhamento de rotina na rua João Paulo I, no distrito de Riozinho, quando avistaram uma motocicleta Factor, placa NCN 1911. Os policiais então fizeram uma checagem na placa do veículo e foi constatado que contra ela havia uma restrição de furto-roubo. O proprietário que se apresentou no momento da situação relatou que havia adquirido o veículo há cerca de 60 dias de uma pessoa por nome de Lucas, morador do bairro Paineiras e teria pago a quantia de R$ 4 mil. Com essas informações, o proprietário do veículo e a motocicleta foram trazidos à delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência e esta pessoa que estava em posse do veículo poderá ser responsabilizada pelo crime de receptação. Com essa ocasião, a motocicleta agora encontra-se aqui no pátio da Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição do seu legítimo dono. A Polícia Militar tem realizado um brilhante trabalho nos últimos dias em Cacual e diversos veículos com restrição de furto-roubo têm sido tirados de circulação. As imagens são de Ney Santos e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.